Além de Vós O meu coração pode já desfalecer A minha herança eterna é o meu Deus O meu Deus é a minha riqueza Tudo mais é de o Seu valor Desprezei as paixões desta terra Afim de ganhar Teu olhar E ficar contigo meu Deus Para mim a felicidade é lhe aproximar de Deus Ah, os Vossos andares Os Vossos andares Senhor dos exércitos Meu Rei e meu Deus Para mim a felicidade é lhe aproximar de Deus Ah, os Vossos andares Os Vossos andares Senhor dos exércitos Meu Rei e meu Deus Neste mundo Nada que Não mostre o Senhor Que me revele o Senhor Nada disso me importa Nada disso me interessa Nada disso pode me atrair Neste mundo Somente aquilo que me aponta É o que me importa Eu não quero olhar para a riqueza Eu não quero desejar as riquezas Eu não quero desejar as honras Os aplausos Eu não quero nada Que não seja o próprio Deus Eu não quero me iludir Nem mesmo com os dons Nem mesmo com aquilo Que eu ganho do Senhor Não Eu quero o próprio Senhor O meu coração Precisa estar voltado Só para o Senhor Que os dons Não nos iludam Mas o próprio Senhor O coração do Senhor O altar do Senhor Nos convida e nos atrai É a nossa riqueza É a nossa maior Nossa maior riqueza O maior valor Está no altar do Senhor Por isso na capela Por isso nesse lugar Por isso nesse ambiente Onde tudo comunica a Deus Onde Deus está aqui Onde Deus se faz presente Você é convidado Vem Vem para a capela Vem para os altares Vem para o sacrário Vem para onde está o próprio Deus Ele é a nossa riqueza Ele é a nossa força Ele é a nossa alegria Ele é a nossa felicidade Ele é a nossa felicidade Somente o Senhor Somente o Senhor O meu Deus É a minha riqueza Tudo mais Pede o Seu valor Desprezei As paixões desta terra A fim de ganhar Teu lugar E ficar contigo Meu Rei Para mim A felicidade A felicidade É me aproximar De Deus Os vossos altares Os vossos altares Senhor dos exércitos Meu Rei Meu Rei E meu Deus Para mim Para mim A felicidade É me aproximar De Deus Os vossos altares Os vossos altares Senhor dos exércitos Senhor dos exércitos Meu Rei E meu Deus Senhor dos exércitos Meu Rei Senhor dos exércitos Amor Música Legenda Adriana Zanotto